Bem-vindos a uma nova sessão da série 11 minutos, quartas-feiras, às 11 horas, hora de Portugal. Desta vez o tema talvez seja dos temas mais úteis, se não o mais útil de ser apresentado, e que reúne em 11 minutos mais ou menos cerca de 24 anos de investigação. Tem a ver com a análise vocacional e com o interesse que isso pode ter, e já agora vão comentando se estão a ver bem, se estão a ouvir bem esta nova série. Então vou sintetizar aquilo que considero ser os princípios mais essenciais para se identificar quais é que são os fatores que caracterizam a nossa vocação, segundo a astrologia, e depois as áreas vocacionais e profissões que estão mais associadas a cada planeta. Então vão comentando se estão a ver bem, se estão a ver bem, porque hoje é uma sessão muito, muito intensa. Ora bem, bom dia, Tereza Teixeira de Matos, bom dia. Então, tudo ótimo, obrigado Mónica Martins, tudo ótimo, obrigado, e já agora todos os que vão comentando depois de estar gravado, nós vamos sempre vendo os comentários e respondendo assim que pudermos. Então, é importante dizer que, de facto, esta é uma das maiores contribuições que a astrologia pode dar à humanidade, é ajudar cada pessoa a identificar a sua vocação, o seu propósito de vida em termos, sobretudo, de carreira. E esse fator é, na verdade, a consequência de uma combinação de vários indicadores, ou de vários planetas. Embora haja um dominante. Bom dia, Paula Pereira, bom dia, Pedro Barradas, bom dia, Cláudia Simões. Embora haja um dominante e que tenda, ao longo do tempo, a ganhar mais força. Ainda que, numa primeira fase, nós tendemos a viver o planeta mais associado ao nosso Sol, ou o que se chama a dispositor do Sol. Por exemplo, se eu sou sagitário, é natural que eu tenha mais aptidão para áreas de Júpiter, como, por exemplo, o ensino. Mas não quer dizer que seja a minha área de eleição, porque com o tempo, por exemplo, o signo e o planeta do regente da ascendente, tendem a ganhar mais importância. Então, é preciso também dizer que não temos que ter a mesma carreira a vida toda e, com o advento da internet, uma série de negócios passaram a ser mais mostrados ou a ser mais visíveis publicamente, a baixo custo, o que, por sua vez, revoluciona o mercado de trabalho. O que quer dizer que já não é a mesma coisa o mercado de trabalho que era agora do que é há 40 anos, do que era há 50 anos. E a internet tem de possibilitar mais autonomia. Agora, que fatores são esses mais cruciais no mapa astrológico para identificar o perfil vocacional, da minha opinião. Na minha opinião, de certa forma, este é um critério de importância. O astro regente do ascendente porque rege a individualidade e aqueles dons mais pessoais que nós temos mais únicos e, com o tempo, devem ser integrados na carreira. Depois, o astro que governa o meio do céu, que também tem muito a ver com a carreira em si ou com o contexto de carreira. Por exemplo, posso ser um artista, mas num contexto empresarial, imaginemos. Então, terceiro ponto. Astros em ângulo apertado, ou seja, aspecto com o meio do céu. Crucial. Crucial. Eu diria que, talvez, de todos, é aquele que, do ponto de vista mais de minúcia pormenor, que mais ajuda a identificar. Nós vamos ver alguns exemplos. Astros nas casas 10, 6 e 2. Ou seja, se não tens nenhum astro na 10 nem na 6, um astro que esteja na 2 pode ser muito importante. Ou astros na linha do ascendente ou na linha do meio do céu. Também tem muito a ver com áreas de grande realização ou pontos de realização. E, finalmente, o dispositor do Sol. Ou seja, o planeta que rege o signo do nosso Sol. Agora, o que acontece é que nem sempre há concordância entre estes pontos. E a pessoa, na verdade, às vezes pode viver algumas características mais na vida pessoal e outras características mais na vida empresarial. E o estudo do mapa permite perceber se há algum conflito ou não entre essas áreas. Agora, eu vou resumir ideias principais, exemplos. Quando o astro que domina a área vocacional, por exemplo, é a Lua. Quais é que são as tendências? Profissões de atendimento ao cliente. Profissões de coaching, psicologia. Ou de artes, como por exemplo arquitetura, design, pintura, fotografia. Também áreas de cuidados de saúde, como a enfermagem. Sobretudo áreas ligadas a crianças, a bebés. Profissões sazonais, ou seja, que dão muito no verão e pouco no inverno, ou vice-versa. Ou ligado ao mar, como por exemplo a pesca. Para quem quer entrar no coaching, é muito importante que a Lua seja forte. Porque é o planeta que tem a ver com o ouvir e com acolher o outro. Obrigado Maria da Assunção, obrigado Suzana Gouveia, Sofia Cortes, obrigado a todos. Outro exemplo. Quando Mercúrio governa a área vocacional. Podem ser áreas de comércio em geral, como áreas administrativas e de secretariado. Gestão, economia, contabilidade. Engenharias diversas, como por exemplo até a informática. Áreas técnicas e científicas. Biologia, química. Também o jornalismo e a comunicação social. Dependendo também de outros planetas e de outros signos no mapa astrológico. Nomeadamente se são muito de ar ou não são muito de ar. Pessoas que trabalham nas áreas dos transportes, como motorista, mecânico, piloto. Ou, mesmo não sendo piloto, por exemplo um comissário de bordo pode ter mercúrio dominante. Ou alguém que trabalha, por exemplo, na Gateway, não é assim que se chama. Não sei se é assim que se chama. Nas áreas das alfândegas. Poderá também ter mercúrio como planeta. É importante. Portanto, e quem trabalha em áreas de escolas. Escolas sobretudo primárias. Ou escolas técnicas. Vênus. Quem tem Vênus dominante. Por exemplo, o trabalho de recursos humanos. Ser um comercial soft. O que quer dizer com um comercial soft? Alguém que recebe na loja os clientes e não quem vai atrás dos clientes, para fora da loja. Trabalhar em restaurantes ou em bares. Trabalhar em lojas de vestuário ou em vestuário e em moda. Ser influencer, que é uma coisa hoje em dia muito na verra. Trabalhar com joias ou em orivisarias. Música. Arte de todo o tipo. De certa forma, também gastronomia, pastelaria. Estética, maquilhagem, cabeleireiros. São tudo áreas de vendas. Vão dizendo aqui, no vosso caso, qual é que é a vossa profissão. Vão comentando qual é que é a vossa profissão. E já agora, qual é que é o vosso ascendente, o vosso signo ascendente. Para eu saber. Pode ser? Podem colocar profissão, signo ascendente e signo solar. Para eu saber. Planeta dominante. Não, Susana. Planeta dominante. Está aqui a pergunta. Susana, que eu vou perguntar. Planeta dominante é o regente do meio do céu? Depende. Tem a ver com qual domina nos critérios que eu apresentei anteriormente. Mas eu vou dar alguns exemplos à frente para ser mais claro. Áreas do sol. Astros. Quando o sol domina a área provocacional. Trabalhos de animação em espetáculos ou de espetáculos. Desporto, atletismo ou ser atleta. Artistas de palco, dançarinos. Formação, ensino. Apresentador de eventos. Profissões ligadas a grandes eventos. Teatro, atores, cinema, política. Isto tudo são áreas do sol. Finalmente, Marte. Advogados. É uma coisa muito de Marte. Porque são as guerras dos tempos modernos. Obrigado, Cristiano. Obrigado, Tereza. Estou aqui a dizer. Soltoras, cenas de gêmeas, profissão professora. Médicos, terapeutas, farmacêuticos. Estores e líderes de negócios. Financeiros. São pessoas que trabalham em bolsa. Obrigado, Susana Pinho. Professores que trabalham em seguradoras. Em áreas de policiamento e de segurança. Militares. Pessoas que trabalham em desporto de alta competição. Ou áreas de animais, como por exemplo, talhos. Áreas que envolvem sangue, como hospitais ou fardas. E áreas comerciais duras. Áreas comerciais duras são aquelas áreas comerciais, mas em que a pessoa vai atrás do cliente. Obrigado, Sofia Cortes. Obrigado, Paula Pereira. Obrigado, aqui, Silvia Coragem. Obrigado a todos que estão a participar. Júpiter, muito importante. Consultores. Pessoas que trabalham em marketing e publicidade. Vendas. Em turismo, áreas de turismo ou de viagens. Em hotelaria. Em cultura em geral. Portanto, professores, formadores. É uma área tipicamente de Júpiter. Áreas académicas e de investigação. Sociologia. Também astrologia, religião, espiritualidade, teologia. São áreas de Júpiter. Obrigado, Carla. Obrigado, Carla. Saturno. Áreas de direção. Portanto, direção financeira ou diretores gerais. Administradores ou gestores. Empresários. Pessoas que trabalham na banca. Finanças, economia, gestão. Construção civil. Engenharia. Sobretudo, engenharia industrial e civil. Áreas de estado e de administração pública. Política. Ministros. Trabalha em grandes instituições ou em grandes organizações. Também se considera agricultura. E algumas áreas tradicionais ou ligadas a fábricas. Como metalurgia. Embora também como arte. Então, mais haveria a acrescentar sobre os trans pessoais. Mas é importante eu, sobretudo, dar alguns exemplos. De como é que isto pode funcionar. Então, como vêem aqui o manomapa do Brad Pitt. Que é um sagitariano, descendente sagitário. Diria que Júpiter seria um planeta muito importante na carreira. E não deixa de ser. Contudo, tecnicamente. O sol está na casa 1. E faz uma linha de aspecto exato. É o astro que faz o aspecto mais exato ao meio-céu. E tendo em conta que o sol está muito destacado por casa. E em liga-se ao meio-céu. Ele governa a principal função ou área de carreira. Que neste caso tem a ver com os espetáculos. E com o cinema. E com as áreas de palco e de grandes eventos. Embora ele tenha sido formado em jornalismo. E com especialidade na parte da publicidade. Que é uma coisa mais jupiteriana. No caso do Leonardo da Vinci. Que é um mapa que felizmente se tem hora. E é um mapa consistente. Ele é torto. Portanto, Vênus é um candidato. E é o grande candidato. Porque Vênus está na casa do trabalho. E é o astro que faz linha mais direta de ângulo com o meio-céu. Portrigno. Então não há dúvida que Vênus em touro. É o governante da vocação de Leonardo da Vinci. Que é um artista dos pés à cabeça. Não só. Porque era um grande investigador. Mas é um sagitariando ascendente. Porque Júpiter em peixe. Mas é um verdadeiro artista. Como diria o Hermann José. E já agora. Um caso muito interessante. Que é o de Egas Muniz. Que ganha um prémio Nobel da Medicina. Português. Também é um mapa que se tem hora com bastante fiabilidade. Se repararem. Tem Marte no ascendente. A fazer quadratura ao meio do céu. Portanto, Marte tem muita importância na vida dele. Governo na medicina. Perto de Júpiter. Que é o basto do ensino e da investigação. Então ele foi um professor de medicina. E um médico cirurgião. Ou neurocirurgião. E com grande talento. E como podem verificar. Também se verifica aqui. Muita influência do planeta Marte. Então. Fica aqui o desafio da semana. De 0 a 10. Quanta é a tua satisfação em relação ao teu trabalho atual? Pergunta A. E pergunta B. Achas que estás a viver a tua vocação? Sim ou não? Portanto, pergunta de 0 a 10. E de sim ou não? Podem responder já. E fica aqui o desafio. Ficam aqui também os nossos contactos. Para curso online. arquetiproceia.com. Para consultas e mentoria. João Mudeiros.com. Portanto. Viram aqui mais ou menos em 11 minutos. a síntese de ideias fundamentais. E que reúnem cerca de 24 anos de investigação e prática. Podem ver e rever estas aulas. Não vão estar disponíveis sempre. Portanto. Tragam pessoas para este canal de YouTube. E para ver estes vídeos. Enquanto ainda estão disponíveis. Revejam. Claro que aqui pode haver bastantes dúvidas. Mas ficam com o critério principal. Quanto mais um planeta reunir as condições indicadas naqueles 5 critérios. Mais é o candidato a ser o regente da carreira. E portanto o indicador vocacional. Portanto a minha parte. Meus queridos e minhas queridas. Muito grato. Vão aparecendo. Vão comentando sempre. E até breve.